4 homens foram presos após serem flagrados, embalando drogas para vender, no bairro 13 de setembro. O caso ocorreu no último sábado, dia 29. Os suspeitos presos foram ERC, DTR, KTA, KTA e EOS de 28 anos. Eles foram presos pela força tática após o jovem de 24 anos se desfazer de um invólucro grande e adentrar no interior da residência. O mesmo já tem passagem por tráfico de drogas. Os policiais adentraram a casa e encontraram os outros três fazendo a dolagem da droga, como é chamado o processo de embalagem para a venda do entorpecente. Durante busca na residência, a guarnição encontrou quatro pacotes de entorpecente, uma balança de precisão e um valor de R$ 824,00 em notas trocadas. Além de materiais possivelmente fruto de furtos. Os envolvidos e o material apreendido foram apresentados à central de flagrantes para as providências cabíveis. Rayandra Siqueira, para o Hora da Verdade, Roraima. Roraima